Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado. O mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. É hora de dar uma conferida, como a gente faz todos os dias nesse momento, no andamento, na temperatura dos mercados agrícolas e financeiros aqui no Brasil e em todo o mundo, no momento em que os negócios estão acontecendo. É o AgriMercado, que é o agronegócio no meio do dia. Muito bem, a gente começa o programa de hoje e conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar, mercado de câmbio aqui, dando uma pequena reagida, subindo 0,2% nesse início de tarde. R$ 4,80 é a cotação da moeda americana neste momento. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3, operando com queda de 1,2%. De certa forma, acompanha também o mercado americano, o índice Dow Jones caindo 1,1% nesse momento. Na Europa, o índice DAX, a Bolsa de Franco, já fechando com queda de 0,2%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai, que a gente acompanha diariamente aqui na China, com alta, fechou já mais cedo, alta de 0,4%. Destaca o petróleo, o petróleo volta a disparar no mercado internacional, subindo 1,8% nesse momento. R$ 119,70, quase R$ 120 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui do Brasil. Dois fatores, basicamente, têm feito o petróleo voltar a subir de forma significativa. A partir de ontem, primeiro, a queda nos estoques americanos, que eram superiores à expectativa que se tinha, caiu muito. Estoque semanal, os dados divulgados ontem. E, por outro lado, a decisão dos países exportadores da OPEP de aumentarem a produção, mas de forma marginal, de pouco mais de 400 mil barris adicionais por dia para pouco mais de 600 mil. Isso não refresca nada, não substitui o que a Rússia vai deixar de exportar, por exemplo, para a União Europeia, a partir desse boicote dos países da União Europeia, por conta da invasão da Ucrânia por tropas russas. Então, o petróleo volta a subir e está lá, batendo perto dos R$ 120 novamente. Mercado de comodos agrícolas. Perdominância de quedas nesta sexta-feira. O mercado se acomoda, como normalmente costuma acontecer nos finais de semana, nas sextas-feiras. Soja caindo 1,5% na Bolsa de Chicago nesse momento. Milho cai um pouco, milho bastante molate, andou dos dois lados da tabela aqui, agora caindo 0,2%. Trigo também cai, também no dia de realização de lucros hoje, trigo subiu ontem, cai 1,3% agora. Arroz em casca em Chicago também caindo 0,5%. Bolsa de Nova York com algodão em queda de 0,5%. Café despeca aqui dois pontos percentuais. O café que teve em cinco altas consecutivas, agora começa a dar uma descontada. Café arábico, portanto, perdendo dois pontos percentuais nesse momento. Açúcar com queda também, açúcar bruto em Nova York, menos 0,4%. Apenas o açúcar do laranja aqui nos mercados internacionais com alta nesta sexta-feira, 0,4%. Boi gordo na B3 com alta. Mercado futuro, pelo menos o contrato de agosto. O pessoal está achando que o preço do boi se recupera mais para frente, mas no mercado físico, no físico, neste momento, os preços continuam bastante pressionados, caindo, inclusive, especialmente no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, diante da continuidade da ausência da China, em relação àqueles frigoríficos que foram embargados já praticamente há dois meses. E, além disso, o início de entre safra também é momento de início de pressão de oferta, ligado lá no campo. São dois fatores pressionando aqui o preço do boi no físico. No futuro, o pessoal está apostando aqui numa recuperação, aí no pico da entre safra. Então, o contrato de agosto, o contrato de cultura B3 subindo, 0,8%. R$ 327,00 a roupa. Muito bem dito isso, vamos dar uma conferida agora no outro mercado extremamente importante, que a gente confere aqui, pelo menos uma vez por mês, que é o mercado de leite. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Natália Grigol. A Natália é pesquisadora do CETE, especialista nesse setor de lácteos. Ela vai contar para nós como é que está o pulso do mercado de leite nesse momento. Natália, muito boa tarde e muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Então, conta para a gente, os preços do leite andaram subindo agora, né? É isso? No mês de maio? Conta para a gente, me fala um resumo do mês de maio para a gente se situar. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Silmar. Prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo, né? O mercado de leite continua mostrando aí tendência de alta, de valorização, né? O preço do leite ao produtor registrou uma alta de quase 5%, né? Nesse preço do leite que foi pago em maio, referente à captação de abril. Na média do Brasil do CPE, a gente está apurando aí um valor próximo aos 2,55 litro, né? Então, quando a gente considera aí desde o começo do ano, nós já observamos uma alta acumulada no preço do leite recebido pelo produtor em torno aí de 15%. Se a gente pegar esse valor aí do próximo aí dos 2,55 e comparar com o mesmo período do ano passado, também observamos uma valorização aí de 12,4%. E, Silmar, esse movimento de alta nos preços do leite no campo, ele está muito atrelado, né? A uma diminuição da produção, uma diminuição da oferta. Então, a gente analisando aí processo de formação de preço, a gente pode dizer com segurança, né? O fator mais crítico nesse momento é a oferta. Por conta de uma oferta muito enxuta no campo, né? As indústrias de laticínio seguem com dificuldades de garantir fornecimento de matéria-prima, do leite cru para a produção de derivados e entram aí em disputas acirradas pela compra do leite junto aos produtores, né? E aí, para o outro lado, a gente tem que dizer qual é o problema, por que, né, que essa produção demora para crescer, por que a gente observa esse desequilíbrio da produção de leite. E, Silmar, a gente tem esse ano uma conjuntura que realmente está complicando bastante a vida do produtor de leite. A gente tem aí o período da intressafra, que é uma situação sazonal, né? A gente sabe que o inverno, ele reduz a disponibilidade de pastagem, então afeta bastante, né, a questão nutricional do rebanho. E, ao mesmo tempo, Silmar, a gente vê aí meses consecutivos de custos de produção ainda em alta, né? Nesse último mês, a gente começa a observar esse cenário dos custos aí, vamos dizer assim, arrefecendo, né? É uma maneira, vamos dizer assim, delicada de dizer que esses custos, eles estão tendendo à queda, principalmente pelas movimentações de desvalorização no mercado de grãos, mas, ainda assim, eles estão em patamares elevados. Então, de uma maneira geral, Silmar, é uma combinação, né, de fatores limitantes para a produção de leite que tem enxugado, né, essa oferta de leite no mercado. E aí, como consequência, a gente vê os preços se sustentando nesse movimento ascendente. Pois é, antes nós tínhamos a redução de demanda, né, em função de pandemia, em função de queda de renda e tal. Agora, a própria produção ajustada a uma demanda menor acaba mudando o cenário do mercado por deficiência de oferta. E isso vai mudar a partir desse mês, hein, Natália? Acredito que não, viu, Silmar? Pelo movimento que a gente tem monitorado, né, nos mercados paralelos, tanto do leite spot como no mercado de derivados, tudo indica que esse movimento de alta de preços deve continuar. E aí eu explico por quê. É como você colocou, né, Silmar? A gente teve aí uma retração da demanda muito forte e isso levou a esse processo de ajuste da oferta. Mas, ao mesmo tempo, com esses agravantes da entre safra, né, a questão climática e também os custos de produção em alta. Então, conversando com os agentes do setor, eles têm dito, né, uma dificuldade muito grande de estimular essa produção no campo porque o setor, ele perdeu potencial produtivo ao longo desse último ano. Então, muitos produtores saíram da atividade e os produtores que ficaram, eles desinvestiram na atividade, né? Muitos produtores secaram vaca antes, então perderam aí a sincronia das parições. Outros produtores também enfrentam dificuldades com a silagem, né? Isso aí é consequência da questão climática ainda no início do ano. Então, a gente está falando aí de uma dificuldade de estimular essa produção mesmo diante de preços mais elevados. E é importante lembrar, esses preços sobem, mas a gente tem ainda uma situação de custos, né, em patamares elevados. Então, quando a gente observa os agentes e a expectativa deles, inclusive como isso reflete, né, na venda de derivados, existe essa movimentação de alta nesses mercados paralelos. Então, mercados de derivados também registraram alta durante o mês de abril, né? O leite longa-vida, por exemplo, negociado entre as indústrias e os canais de distribuição, teve um incremento aí acima de 12%, como a mussarela também. Leite em pó já teve também alta, mas mais próxima aí do 7%. E quando a gente pega o mês de maio para analisar, a gente vê, sim, uma dificuldade desses negócios seguirem nesse ritmo de valorização. Porque, sim, nós ainda temos uma situação de demanda bastante enfraquecida. Porém, nesse momento, a limitação da oferta, os estoques em baixa e o aumento dos custos para produzir o leite e para produzir os derivados que estão direcionando o setor. Então, vários agentes de mercado tiveram que aumentar preços aí dos derivados lácteos, repassando essa alta da matéria-prima para o consumidor. Isso leva a valorizações também no mercado do leite spot. A gente tem observado aí uma tentativa desse leite spot de cair de preço aí entre a segunda quinzena de abril e a primeira de maio. Não foi suficiente. Na segunda quinzena de maio, os preços já se recuperaram. E agora, na primeira quinzena de junho, a gente já vê aí valorizações acima também dos 12% em Minas Gerais. Então, Silmara, a situação é complicada, porque, de um lado, a gente sabe que a demanda é enfraquecida, mas, nesse momento, é a oferta limitada que direciona todo o mercado. Então, ela impacta os preços ao produtor, os preços dos derivados e também as negociações do leite spot. Dessa maneira, o setor ainda tem uma expectativa que esse movimento de valorização persista para o próximo mês. Bom, relação de troca, como é que estão, nesse momento, em função dessa melhora do preço, mas com o custo também subindo, deu para alargar um pouquinho essa margem aqui ou continua apertada? A relação de troca do produtor, comparando aí com o poder de compra do milho, ela melhorou, Silmar. A gente está falando aí de uma melhora bastante ligeira, mas que tem muito a ver com essa desvalorização dos grãos nesses últimos meses. Então, a gente vê que, em março, essa relação de troca, ela beirava aí os 45 litros. Precisaria vender 45 litros de leite para adquirir uma saca de 60 quilos de milho, né? E essa relação de troca, ela foi se tornando mais vantajosa para o produtor. Em abril, ela cai para 40 litros e agora, em maio, em torno aí dos 38, 39 litros. Então, a gente vê, sim, uma melhora na relação de troca para o produtor na compra do insumo, o milho, né? Então, pensando em alimentação animal. Porém, a gente vê uma cesta de insumos valorizadas de forma geral, né? Não só esse arrefecimento nas cotações dos grãos dá, sim, um fôlego para o produtor, mas não tira a dificuldade de lidar com toda uma cesta de insumos que se encareceu, que permanece em patamares elevados. Então, a pesquisa do CPE mostra que o custo operacional efetivo das fazendas subiu quase 0,3% só em abril, né? Então, considerando aí desde o acumulado de janeiro, desde o início do ano, a gente está falando aí de uma valorização quase beirando 5%, né? É menos do que no ano passado? Sim, né? Estamos entrando aí numa fase de que os custos, eles estão crescendo, mas crescem numa proporção menor do que crescia no mesmo período do ano passado. Mas a gente tem agora outros insumos que também pressionam, né? As margens do produtor. A gente tem que citar aí o aumento de combustíveis, né? Tem toda aí uma conjuntura internacional e também nacional que acaba aumentando o preço desse insumo. Tem encarecido todas as operações de maquinários. A gente vê aumento nos medicamentos, adubos e corretivos nem se fala. Então, assim, existe uma cesta de insumos e ela não está cedendo, né? Vamos dizer assim, esse preço. Então, o produtor, nesse momento, ele acaba tendo, sim, uma relação de troca um pouco melhor com o principal insumo da atividade, que é o milho. Porém, a gente ainda está falando de patamares elevados e estamos falando de outros insumos que também pressionam a atividade. Só mais um adendo, viu, Silmar? A gente também tem que lembrar o seguinte, né? A produção de leite é uma produção de ciclo operacional longo. Então, o que acontece hoje na propriedade vai impactar no dia de hoje, no mês que vem e também no próximo ano, né? Então, muito do que a gente tem sofrido hoje em relação à dificuldade de se aumentar a oferta de leite no campo também é reflexo das decisões que foram tomadas nos meses passados, no ano passado. Então, é difícil, sim, aumentar esse potencial de oferta quando a gente vê aí mais de um ano inteiro desses custos muito elevados diminuindo o investimento na atividade. Nesse momento, o produtor consegue melhorar um pouco mais essa relação de troca, né? Consegue melhorar um pouco mais sua rentabilidade, mas é como a gente, né, normalmente fala, vem tapando o buraco, tentando ainda fazer as contas baterem. Não é uma situação confortável para ele. Antalho, espichando a conversa um pouco mais lá para frente, o inverno nem começou ainda, né? Tem todo um período crítico pela frente ainda e, pelo jeito, a coisa está feia. Já tivemos geada em maio, né? Imagina. Ou seja, a entre safra não chegou perto ainda do seu pico. Você enxerga alguma mudança de cenário mais lá para frente? Vamos falar lá para o fim da entre safra. O que você está vendo mais lá para frente com o teu binóculo aí, teu telescópio? Difícil de prever, viu, Silmar? Vou te falar que existe um balanço aqui, né, bastante complicado, né, na previsão do cenário, porque é como você falou, a gente não tem ainda o pico da entre safra e a gente já está vivenciando uma situação como se estivéssemos nesse pico de entre safra. Esse ano a gente viu um adiantamento, né, dessa entre safra por conta das questões climáticas e do aumento muito rápido dos custos de produção. As indústrias, os agentes de mercado, todos têm estado bastante assustados com essa dificuldade, né, de estimular a produção. Então, a gente deve continuar, sim, com esse movimento de preços elevados no campo por alguns meses, né. Mas tudo, Silmar, tudo vai depender de como a demanda vai reagir. É fato que as indústrias de laticínio têm buscado ampliar seus mercados. A gente teve aí vendas externas interessantes no último mês. Ainda são pequenas perto do mercado interno, mas ajudam bastante nesse controle de estoques. Mas tudo depende muito da demanda interna brasileira. O que os agentes têm comentado é que, de forma geral, os estoques, eles andam mais limitados e isso tem ajudado, né, a fazer o repasse da valorização da matéria-prima para o consumidor. E também que o retorno das atividades presenciais tem segurado um pouco essas negociações, tem possibilitado aí conseguir fazer esse repasse de uma forma um pouco menos dificultosa. Mas ainda assim, acompanhando as negociações diárias dos derivados, a gente observa, sim, muita oscilação. Então, o cenário que a gente projeta é ainda assim um cenário de valorização de preços, né, não de rentabilidade, de preços, mas ainda muito restrito, muito limitado a como o consumo vai variar frente a esses preços. Natália, só para finalizar, só uma curiosidade, como é que está o Brasil no ranking da produção mundial de leite? Eu já vi tudo que é tipo de ranking aí, terceiro lugar, quinto lugar, sexto, oitavo, qual é o seu ranking mais atualizado que você em termos de produção? Eu sei que melhorou um pouco, né, em relação ao passado recente aqui, mas onde é que nós estamos nesse momento? É, depende muito do levantamento, né, Silmar? Depende dos números que se usa. Vou dar só um exemplo, né, para tirar essa dúvida. A gente hoje no Brasil, a gente tem um número que a gente trabalha como sendo o número da produção de leite, em torno aí de 35 bilhões de litros, mas a gente sabe que nem todos os litros de leite que são produzidos chegam, né, na agroindústria. Muito leite acaba ficando dentro da porteira mesmo, seja na alimentação animal, no alto consumo das famílias ou indo para mercados que a gente chama de mercados informais, né, onde você não tem aí uma inspeção sanitária, não tem um selo, né, de inspeção. Então, quando a gente contrasta o número da produção com o número da captação industrial, né, dos 35 bilhões de litros, ele cai ali para quase 25 bilhões de litros. Então, perdemos 10 bilhões de litros no caminho. Então, os rankings, eles muitas vezes, eles destoam porque levam em consideração dados diferentes. mas a gente pode considerar aí o Brasil figurando muito bem, né, dentro do ranking mundial, a gente está aí, a gente estaria em terceiro lugar, em quarto lugar, considerando a União Europeia como um todo, né. Também tem essa dificuldade na hora de fazer o ranqueamento, como que a gente vai agrupar os participantes do ranking, né. Então, a gente estaria atrás da União Europeia, dos Estados Unidos, da Índia, né. O Brasil, ele tem um grande volume de produção. Essa produção, ela tem crescido com ganhos de produtividade. Então, sim, a gente melhorou bastante aí nos últimos anos. Todo o incremento da produção vem de incremento de produtividade. Como que a gente analisa isso? Porque ao mesmo tempo que a produção, ela cresce, a gente observa o número de vacas ordenhadas caindo. Então, o que isso significa? Que as nossas vacas têm conseguido produzir mais. E cada vaca, quando a gente aumenta a produção diária dessa vaca, por trás disso está todo um trabalho que o produtor tem que fazer de elevação dessa produtividade, que é uma melhora do manejo nutricional, sanitário, reprodutivo. Então, sim, o Brasil tem feito a lição de casa, tem aumentado muito a sua produtividade, por isso, tem feito essa relação, Aumenta o volume produzido, diminui o volume de vacas ordenhadas. Porém, quando a gente observa, né, os indicadores de produtividade, o Brasil ainda tem aí um caminho a avançar, porque é um dos piores indicadores de produtividade dentre, né, os dez maiores produtores de leite do mundo. Então, a nossa média hoje, ela não atinge, né, os três mil litros vaca a ano. Então, a gente estaria falando aí de uma produtividade menor do que a produtividade mundial, né? E o Brasil, a gente sabe, ele consegue ser líder na produção agrícola de tantas cadeias e de tantas proteínas de animais. Então, a gente tem, sim, um potencial ali muito grande para a gente também investir no leite, né? Temos uma lição de casa a fazer, Silmar, que não depende só da adoção da tecnologia, né? Depende do amadurecimento do setor, uma maior coordenação do setor e também, né, a questão da própria informação dos mercados, né? Como é uma produção, como eu falei, uma produção de ciclo longo, né? A gente planejar essa produção, ela exige um olhar lá no futuro, mas um olhar também no presente. então, é possível produzir leite no Brasil de várias maneiras diferentes, né? A gente tem aí grandes oportunidades, mas todas elas passam por uma coisa que é comum a todas, que é a questão da gestão dessa propriedade, a gestão desse negócio, né? Um olhar no futuro e um olhar no presente para poder ajustar a rota sem comprometer, né, o volume produzido, a produtividade e também a receita do produtor. Muito bom. Está aí Natália Grigol, pesquisadora do CP, especialista no setor leiteiro, como sempre, nos dando uma aula aqui e bastante atualizada sobre esse setor tão importante do nosso agronegócio. Natália, muitíssimo obrigado por mais uma entrevista, uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Silmar. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui. A entrevista foi longa, mas acredito que valeu a pena. Bom, a FAO divulgou hoje seu índice de preço de alimentos, que faz normalmente todos os meses, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, portanto, e esse índice caiu pelo segundo mês consecutivo, pressionado por alguns produtos, como óleos vegetais e laticínios, mas ainda está bem acima de igual período no ano passado, como a gente vai ver a partir de agora. O indicador alcançou a média de 157,4 pontos em maio, queda de 0,6% em comparação com abril. A baixa foi liderada por quedas nos subíndices de preços de óleos vegetais e laticínios. O preço do açúcar também caiu em menor grau. Enquanto isso, os subíndices de preços de cereais e carnes subiram. Segundo a organização, os preços internacionais do trigo tiveram alta pelo quarto mês consecutivo, registrando 5,6% em maio e ficaram em 56,2% acima do valor do ano passado. A alta é uma resposta à proibição de exportação anunciada pela Índia em meio a preocupações com as condições das colheitas em países exportadores, bem como perspectivas de produção reduzidas na Ucrânia por causa da guerra no leste europeu. mercado físico agrícola hoje pela manhã, começando pela soja, preços da soja no mercado físico com maioria de oscilações positivas hoje, inclusive algumas bem representativas, isso por conta de alta em Chicago, o câmbio também deu um refresco aqui, embora ainda esteja bastante pressionado, mas principalmente Bolsa de Chicago com alta de ontem aqui dando um reforço aqui nos preços do mercado físico interno. Vamos lá, vamos ver aqui, passo fundo com alta para R$191,00, Cascavela do Paraná também subindo para R$187,50, Rondonáus, Mato Grosso com alta quase 5%, R$4,7 para R$179,00 por saca, Rio Verde ficou estável em R$173,00, Dourado subindo para R$181,00, Sorriso, Mato Grosso também com alta 0,3% para R$166,00. Comprou milho, preço do milho, preço sem alterações, pelo menos até amanhã desta sexta-feira, que preços no sul continuam os mais altos do país, especialmente hoje em Chapecó, R$92,00 por saca, mas sem alterações. O que mais? Vamos para o, na sequência, o preço do boi. É isso, preço do boi gordo, sem alterações, continua tudo igual na manhã de hoje, ontem tivemos algumas quedas, mercado futuro está sinalizando alta ali, mais lá para frente, mas por enquanto o físico bastante pressionado ainda, os preços têm caído bastante ultimamente. O que mais? Vamos para o café, não é isso? Preço do café no mercado físico, sul de Minas estável, R$1,310,00, Triângulo Mineiro, Cerrado Mineiro, melhor dizendo, R$1,315,00. O que mais? O Conilon aqui sim, esse pressionado, Vitória do Espírito Santo, menos 1,4% para R$695,00 por saca de 60 quilos, queda também lá em Cacoal, lá em Rondônia, para o Conilon, 1,5%. Vamos em frente com o arroz, preço do arroz no mercado físico, aí sim, tem para tudo que é gosto, aqui uma queda de 0,2%, até uma alta de 0,2% também, dependendo da praça. Região Central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, por exemplo, 71,18% na média, uma alta de 0,1% nesse caso. Para finalizar, temos o algodão aqui, algodão no mercado físico, alta forte aqui, R$7,98 em São Paulo, alta de 1,3%, na média, nas principais praças que a gente acompanha, São Paulo, como eu disse, R$7,98, por libra peso do algodão em pluma. se tem aqui 1,3%, não, 1,2% e 1,3%. Tem variações aqui dependendo da região. Caso Rondonópolis, com alta de 1,2% para 8,16%. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira, voltamos mais tarde aqui com o fechamento dos mercados no dia de hoje e também na semana. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado, oferecimento tchau, tchau. Tchau.